Nunca fui, nunca fui celebridade, nunca fui artista, fui serva. Porque no céu só vai entrar servos. Esses títulos vão ficar aqui. Vai subir aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino Cidade de Ouro. Eu sonho com uma cidade. E a qual é toda de ouro e prossigo em sua direção. Pois ali eu tenho um tesouro. Eu já vi pelos olhos da fé a grandeza do céu esplendor. Imagine o que nós vamos viver lá na eternidade. Lá não vai haver separação, não vai doença e nem dor. Glória a Deus. E lá na cidade querida, eu vou contemplar meu Jesus. Receber de suas mãos feridas a linda coroa de luz. Eu já vi pelos olhos da fé a grandeza do céu esplendor. E no meio está o rio da vida. E no trono do Senhor, do Senhor. Eu almejo esse dia. E ele está chegando, irmãos. E ele está chegando, irmãos. Vamos morar na nossa cidade. Esse mundo não é nosso. Nós vamos voltar para casa. Carabaxuri cantalai, darabaxarabai. O céu é que nos espera. Cantarabaxuri cantalai. Aleluia, Jesus. Eu já vi pelos olhos da fé a grandeza do céu esplendor. E no meio está o rio da vida. E no trono do Senhor, do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.